Olha o ponto mais complicado dos bloqueios até agora continua sendo na rodovia Castelo Branco, sentido capital interior, na altura de Barueri. O choque tá caminhando pra onde, Marcelo Moreira? Em direção aos manifestantes da Atena, agora chega mais um pelotão, são cerca de 50, 60 policiais militares do choque que agora vão tentar dispersar aí essa multidão de manifestantes da Atena. Vamos acompanhar o Marcelo Moreira, deixa só no Marcelo aí, os carros estão parados, o Marcelo tá acompanhando aí o fluxo do choque indo em direção aos manifestantes. Só a chegada do choque perto dos manifestantes, eu tenho a impressão, Marcelo, que os caras já vão sair da pista, hein? Hein, ô Marcelo? Estão conversando por enquanto ali, não estão? TV Tati Bande Litoral. Sua TV. Nossa Cidade. Tati Cidade. Oferecimento. Grupo Mendes. Sempre à frente do desenvolvimento. Cemitérios da região se preparam para o dia de finados. Comerciantes esperam bom movimento amanhã. Em nosso estúdio, a gente recebe a diretora do Cemitério Metropolitano de São Vicente para falar sobre a programação do feriado de finados. Sistema Anchieta Imigrantes passa por obras, fique atento. E no quadro Contabilizando, vamos falar sobre viabilidade empresarial. Essas e outras notícias você confere agora no Tati Cidade. Boa noite. Diversos trechos do Sistema Anchieta Imigrantes estão passando por obras, tanto na subida quanto na descida da serra. E o João Leite traz as informações. Tanto Anchieta quanto a Imigrantes vão passar por essas obras, obras de manutenção. É aquela sinalização de solo, é um pouquinho do gramado da via que tem que ser aparado.